Gente, vamos falando de oportunidades, atenção, olha só, a Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, a UFMS, ela abriu seleção para 500 vagas, viu, de cursinho de vestibular e tem vaga aqui para Três Lagoas. A Kelly Martins, ela tem mais informações pra gente a respeito dessas oportunidades. Nesta segunda-feira, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abriu inscrições para curso preparatório de vestibular, também de projeto de extensão, que vai oferecer aulas e apoio didático a jovens. As inscrições podem ser feitas até 4 de agosto pela internet, no site da FAPEC. Ao todo, são 500 vagas, sendo que um terço delas são para moradores de Três Lagoas, Aquidauana, Anastácio, Chapadão do Sul, Corumbá, Ladário, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã. Interessados precisam ter concluído ou estar cursando o último ano do ensino médio. A seleção também vai avaliar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Por isso, a mensalidade não será cobrada, mas a inscrição terá o valor de 200 reais. No entanto, terá um desconto social para quem comprovar situação de pobreza. As aulas são aplicadas por estudantes bolsistas e por voluntários da universidade. Em 2021, por conta da pandemia, as atividades serão realizadas online entre os dias 16 de agosto e 10 de dezembro. Então, vamos lá.